Céfalo caudal, da cabeça aos pés. Voltando para a tela, vou pedir que Billy lance lá. Nós temos ali os termos especiais de posição. E aí a gente vai aprender agora o que é a posição proximal, a posição medial e a posição distal de cada parte do corpo humano. Posição proximal, ela é situada mais próxima à raiz do membro. Raiz do membro, eu vou detalhar o que seria. Mas guarde aí, posição proximal, situada mais próxima à raiz do membro. Posição medial, situada entre o proximal e o distal. E posição distal, situada mais distante da raiz do membro. Na figura, você vê ali que ele trata o primeiro osso como úmeros, mas é o úmero, que ele está ali utilizando mais um radical da linha, mas digamos ali da parte de outra língua. Mas é o úmero, primeiro osso do braço, do antebraço. Rádio e una, e os ossos do punho e da mão, metacarpos, carpos e as falanges. Agora, eu vou querer saber, professor, você pode dizer para mim, que raiz do membro é essa? Raiz do membro, caro amigo especialista, é exatamente a parte de onde se origina o membro superior, de onde se origina o membro inferior. Lembrando que MMSS são membros superiores, e os membros superiores, eles se originam exatamente da cintura, cintura escapular. Começa com esses ossos, chamados ossos da clavícula, a articulação do ombro, e também a escápula, que muitos chamam homoplata. A escápula, aí se insere o membro superior. Aí é a raiz do membro. Então, se o meu braço, ele está aqui, essa parte do braço, o osso úmero, ele é proximal ao corpo humano. Se por acaso, o cotovelo, ele já é considerado como posição medial, e a parte distal seria punho, mão, em relação à raiz do membro. Então, mais uma vez, você vai relembrar para mim que proximal, medial e distal, proximal, medial e distal, desculpem, é a parte mais próxima ou mais distante da raiz do membro. Se fosse nos membros inferiores, nas pernas, a parte mais proximal seria o femo, a coxa, a parte medial, o joelho, ali que muitos chamam de rótula, a patela, e a parte mais distal, os pés da vítima. Então, a gente vai começar a trabalhar com essa linguagem. O que é proximal, próxima à raiz do membro. O que é distal, distante da raiz do membro. O que é medial está entre os dois. Ok, meu caro especialista? Voltando para a próxima tela, vamos ver lá. Sistemas do corpo humano. Nós temos os sistemas tegumentar, que refere-se à pele e seus anexos. Sistema músculo-esquelético, que refere-se ali a fibras musculares, ossos e cartilagens. Sistema respiratório, que refere-se exatamente à questão respiratória, troca gasosa, sangue oxigenado, com sangue rico em CO2. A gente vai aprender isso bem detalhadamente. Sistema cardiovascular, que é uma referente à circulação sanguínea e seus componentes. Sistema nervoso, que é referente ao controle e coordenação das funções de todos os sistemas do organismo. Ok? Então, esses sistemas a gente vai estar analisando de uma forma assim bem detalhada nas aulas que virão. Então, é bom que você se encaixe bem nesse perfil, saiba como está situado em cada um deles. E aqui nós vamos detalhar ele no decorrer das aulas que virão por aí. Ok? Na próxima tela, eu quero detalhar para vocês já de antemão a questão da epiderme, da derme e da hipoderme. Isso aí já é a questão do sistema tegumentar, da pele, né? Da histologia. Falou histologia, tegumentar, lembre de pele. Nós vamos ver que a epiderme, a derme e a hipoderme se divide ali em três camadas. E ela serve para proteção, regulação da temperatura, produção de vitamina D e excreção. Proteção no sentido de proteger contra abrasão, contra golpes de intempéria, regulação da temperatura, até pelo suor, a gente consegue equilibrar a nossa temperatura corpórea, e produção de vitamina D. O nosso corpo, ele precisa também da essência ali, claro, dos raios solares, para produzir essa vitamina D ali, onde a pele vai receber essa irradiação do sol. E excreção. A nossa pele, ela excreta toxinas, através das glândulas sebáceas, através das glândulas sudoríparas. Existe ali uma excreção pela pele de antemão para que você se elimine de toxinas. Ok? Então, meu especialista, a gente já está aí num crescimento avançado da nossa parte de tegumentar, da nossa parte de pele. Lembrando que nós vamos detalhar bem mais a pele já na aula referente a queimaduras. Ok? Vamos aqui voltar agora à divisão anatômica do esqueleto. Vamos ver na tela lá, Billy? Divisão anatômica do esqueleto. Veja como o esqueleto se divide aí, meu caro especialista. Se você analisar direitinho, existe ali a coloração do esqueleto mais amarela e mais branca. A parte mais amarela, a gente vai chamar ali de esqueleto axial. Esqueleto axial. Ele envolve cabeça, pescoço e tronco. Esse é o chamado esqueleto axial. Esqueleto apendicular. É a parte que está mais branca. Ela envolve ali a cintura escapular, que eu já falei, que é o úmero, desculpem, que é a escápula, a clavícula, as articulações do ombro e já desce para os membros superiores, que são os braços. E tem também a parte da cintura pélvica. A cintura pélvica, meu amigo especialista, é a parte de três ossos da bacia, que muitos chamam ossos da bacia. É o isquio, o hílio e o pubis. Isquio, hílio e pubis fazem parte ali do esqueleto apendicular, bem como a extensão da raiz do membro, que seriam os membros inferiores, que seriam as pernas. E você tem ali femo, tíbia, fíbula, ossos do pé, ali do tornozelo, os tarsos e os metatarsos e falanges. Então, especialista, eu sei que a coisa está tomando ali uma proporção maior, mas você não pode perder o fio da meada. O esqueleto axial, em banco, o esqueleto apendicular envolve a raiz de cada membro, raiz dos membros superiores, clavícula, articulação e a escápula, que seria a homoplata, e também os membros inferiores, que já parte da raiz, que seria o isquio, o hílio e o pubis, que fazem parte ali da cintura pélvica. A cintura escapular é a raiz do membro dos membros superiores, cintura pélvica, raiz dos membros inferiores, ok? Então, nossa nomenclatura, a partir de hoje, está posicionada a lesão no esqueleto axial. Eu já sei que está posicionada essa lesão entre cabeça, pescoço e tronco. A gente tem uma lesão ali no esqueleto apendicular. Apendicular é, mas quais são os membros? Membros superiores e membros inferiores. Agora, vamos começar a vislumbrar sua atuação, meu socorrista, meu especialista. Você no hospital, socorrendo uma vítima, chega lá, vai entregar essa vítima para o médico, vai dizer assim, foi o que houve aí? Você vai dizer, olha, essa vítima aqui, ela tem uma lesão no esqueleto axial, ela tem uma lesão ali na parte mais proximal do esqueleto apendicular do membro superior. Sabe o que vai acontecer, meu caro amigo especialista? O pessoal vai dizer, opa, peraí, só um minuto, amigo, você veio de onde? Quem é você? Por que tanto conhecimento? Você é médico? Você vai dizer para ele, não, eu não sou médico, mas eu sou um especialista. E eu tive um treinamento ali na Epebrax e meu professor foi Jefferson. E ali, junto com uma parceria também de Tati, veja que equipe, eu, você, Etebrax e Tati, nós somos uma equipe fenomenal. Imagine que você agora vai estar falando no mesmo nível, nível técnico, você não é mais um no meio da multidão, você não é aquele que veio para ser mais um, mas você veio para fazer a diferença. Você é um especialista, não esqueça disso. Vamos para a próxima tela, Billy. temos lá tipos de músculo. Os tipos de músculos, nós temos músculos voluntários, músculos involuntários. Os músculos voluntários, eles realizam ali movimentos sujeitos à vontade humana, ou seja, você faz com que o músculo ele contraia o relaxe, está dependente da sua vontade. Os músculos voluntários, a gente tem como exemplos ali os bíceps e os quadríceps. Você ainda não sabe localizá-lo? Não, mas você vai saber. Fique tranquilo que isso tem a ver um pouco com a nossa atividade que nós vamos ter no final da aula. Voltando para a tela, nós vamos ver ali agora os músculos involuntários. Esse aí é aquele que realiza movimentos independente do controle do indivíduo. Ou seja,